Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lini Mares e trago mais dicas de atividades brincadeiras que promovem a coordenação motora ampla. Sei o quanto vocês gostam dessas atividades, então eu trouxe mais cinco top sugestões para vocês propor às suas crianças para trabalhar e desenvolver as mais diversas habilidades. E como eu sei que você vai amar todas as dicas que você vai encontrar aqui, já deixe aí o seu super like para ajudar o canal a crescer. Já verifique aí se você já é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão. Você também me encontra nas redes sociais, Instagram, Lini Marios Oficial. E se você quiser saber como é o dia a dia pedagógico de uma mãe de três crianças que vivem uma loucura de amor, você também pode se inscrever no meu canal a Lini Marios na Real. Vou deixar aqui o link na descrição para que vocês ao final do vídeo curtir, comentar, compartilhar o vídeo com mais pessoas possa também me conhecer melhor por lá. Bora lá saber quais são as brincadeiras? Vem comigo! Como sempre falo aqui, não tem coisa melhor do que desenvolver a coordenação motora ampla da sua criança. E é propondo a elas as mais diversas brincadeiras que ela vai se desenvolver sem ser de forma bruta. E é da forma que você encontra aqui no canal, tanto nesse vídeo como em outros vídeos aqui, que você vai desenvolver a sua criança feliz. E a primeira dica que eu trago para você é o quê? Passe o cone com o bastão. Como é assim, Lini? Eu chamo de bastão um pequeno pedaço de cabo de vassoura. Aqui, na verdade, eu uso o cabo inteiro. Cada criança vai ficar com apenas um bastão. E aí você vai colocar o cone na ponta. E ela irá passar para a outra criança com o cone que estiver na mão dela. E assim ela passa para a fila de criança sucessivamente. Nessa atividade, a criança irá trabalhar a coordenação motora ampla, a atenção, a concentração, a percepção visual atrelada ao movimento dos membros superiores para poder encaixar direitinho no cone. Gente, entre muitas outras habilidades. Isso! Passa para a Bisa. Dá uma bastão para a Bia. Lula, anda para frente. Isso! Pega, Bia. Anda. Vem, Bia, vem! Isso, meu amor! Passa para a Rafa. A segunda top dica que eu tenho para vocês é o como se fosse o campo minado. Você irá espalhar diversos copos descartáveis. Eu utilizei essas bobinas, que eu tenho várias aqui disponíveis. Você vai encher o espaço onde você estiver e a criança terá que passar por elas sem derrubar nenhuma. Se estiver muito fácil para a sua criança, por exemplo, de 4, 5, 6 anos de idade, você pode deixar ainda mais difícil. Peça para que ela leve uma bola até o outro lado ou que ela segure um outro objeto tentando equilibrar sem bater nos copos. Para as crianças menores de 2, 3 anos de idade, não dê objetos nas mãos para que ela tenha a atenção voltada todinha ao chão onde ela estiver caminhando. Nessa atividade, a criança estará trabalhando muita atenção, a concentração, a percepção visual atrelada aos movimentos dos membros inferiores. Se a criança for maior e estiver equilibrando algo em suas mãos, ela estará trabalhando todo o corpo dela. Tanto os membros inferiores quanto os membros superiores atrelada à sua percepção visual, atenção e concentração. Vem, Bia, vem, Bia. E aí, a Rafa já derrubou um cone. Ah, ganhei. Não, Bia, tem que... não pode derrubar o cone. Já estou voltando. Pisa do ladinho dele, Bia. Isso, não derruba, Bia. Ixi, Maria, ele... Não derruba. Muito... Opa! Opa! Parabéns, meu amor! E a terceira top dica de atividade é o bate-plástico com o prato. Você irá utilizar apenas um plástico e um prato descartável. A criança deverá manter o plástico no ar apenas com o prato. Gente, a atividade, ela desenvolve muita atenção, concentração, pois o plástico tende a se abrir, pegar no prato. Mas a criança não deve deixar cair e nem mesmo... Opa! Deixei cair. E nem mesmo se agarrar no prato, que é a tendência que o plástico tem a fazer. Então, pensem bem o quanto a criança estará se desenvolvendo. Tanto a atenção, a concentração, a diversão, a coordenação motora ampla dos membros superiores, entre muitas outras habilidades. Não deixa cair, não deixa cair. Ó, Rafa, muito bem, Rafa. Isso, Isa! Ei, vai, Bia! Não deixa cair, Bia! Tem que ter o jeitinho, não pode deixar enroscar. A quarta top dica de atividade, você irá precisar de pequenos pedaços de papéis recortados em pequenos quadrados, círculos, enfim. E de um canudinho. Gente, olha que atividade simples e com muita riqueza para desenvolver as suas crianças. Vocês podem fazer formas geométricas ou vocês podem trabalhar cores com papéis coloridos. A criança irá guardar o papel com o canudo. Então, guarde o papel com o canudo. Como assim, Anine? Ao invés da criança assoprar o canudo, que é a tendência, ela irá sugar, como se estivesse bebendo um líquido. E ao sugar, o papel irá colar aqui, né? Irá manter, se manter aqui. E ela só vai soltar quando estiver no recipiente. Então, você pode trabalhar cores propondo à criança. Você vai guardar o papel de cor amarela. Você, o papel de cor azul. Você pode trabalhar formas geométricas. Você vai guardar apenas os quatro triângulos. Você é o quadrado. Você é o círculo. Você pode trabalhar também, por exemplo, a tabuada, se as crianças forem maiores. Guarde os múltiplos de dois. Guarde os múltiplos de três. Gente, são inúmeras as possibilidades que você pode desenvolver com os materiais que a gente propõe aqui. Então, nesse caso, você pode trabalhar com criança desde três, de quatro anos de idade, até sete, oito anos de idade. E pode ter certeza que, mesmo com os maiores, a brincadeira também é divertida. Olha, meu amor! E a quinta e última top dica de atividade que eu trago para vocês é junto os copos com os bastões. Você irá espalhar vários copos deitados ou até em pé, pelo chão, a criança sentada numa cadeirinha, da altura dela, e coloque um cesto. Aqui eu uso muito bacia. E a criança irá juntar os copos, fazendo esse movimento aqui, ó. Põe dentro do copo e guarda. Põe dentro do copo e guarda. Gente, aqui eu usei, ainda usei as bobinas. Assim, são os materiais que eu guardo e eu acabo aproveitando bastante. Você pode trabalhar com copos coloridos também e colocar para a criança. Ó, você vai juntar os copos azuis, você os copos amarelos. Depende do grupo, né? Se você estiver em grupo ou se você estiver com apenas uma, duas, tamanho menor, né? De quantidade de criança. Depende das suas necessidades aí no momento. E nessa atividade, a criança irá trabalhar a coordenação motora ampla, né? Dos membros superiores, a atenção, a concentração, a percepção visual atrelada à força do braço, né? O movimento que ela faz ali pra cima, pra baixo, pra direita, pra poder encaixar ali, né? O bastão no copo ou no objeto que você estiver trabalhando. Entre muitas outras habilidades. Isso aí, Isabela. Isso aí, Isabela. Também. Também. Olha tanto que a Isabela recatou. Gente, gostaram das dicas? Não esqueça de deixar o seu like, gente. É muito importante pra ajudar o canal a crescer. Compartilhem com mais pessoas, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. E faça chegar em mais famílias, mais professoras, para ajudar mais crianças a se desenvolver. Deixa aqui seus comentários. Conta pra mim. Qual foi a atividade que você mais gostou? Gente, essas foram as cinco top dicas desse vídeo. Porque, claro, que aqui no canal você encontra as mais diversas dicas de atividades. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.